Jaram as rosas Tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas O que não quer estar aqui Sem seu perfume O que já sei que te perdi Que entre outras coisas Eu choro por ti Falta seu cheiro Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas O que não quer estar aqui Sem seu perfume O que já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Choram as rosas O que não quer estar aqui O que não quer estar aqui Sem seu perfume O que já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Eu choro por ti Choram as rosas Choram as rosas Choram as rosas Choram as rosas O que não quer estar aqui 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 O que já sei que te perdi O que já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Legenda Adriana Zanotto